Música Um brado forte ecoou Acendendo a chama de raça e igualdade O sul ao norte se juntou Levantou a nossa gica, cultura e liberdade Lá, 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 lá Na passarela desse lar Lá, 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 lá A nossa escola vibrante a celebrar A nossa escola vibrante a celebrar A nossa escola vibrante a celebrar É pra valer, lá vem a bateria Eu vou cantar, bate na palma, gira A dor se esconda, a vibra quer celebrar É pra valer, lá vem a bateria Apulele, roda de capoeira Eu vou cantar, bate na palma, gira Pra saraba, só fechando o Iemanjá Roda, gira, gira, roda, mexe pra sambar